Nos últimos meses, noticiamos casos tristes de bebês abandonados em lugares inimagináveis aqui em Manaus. Do telhado de casa à beira de estrada. De acordo com especialistas, a lista de motivos é extensa e pode ir de estupro ou usar questões financeiras. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe um processo legal de entrega desses bebês para a adoção. Ele tem salvado o destino de muitas crianças aqui no estado. Vamos acompanhar na reportagem de Catiane Moura. Eles acabaram de nascer e já são personagens de histórias dramáticas. O choro revela uma triste realidade, o abandono. Quem deveria cuidar entrega o indefeso à própria sorte. Aqui em Manaus, em pouco mais de um mês, três casos de bebês abandonados foram registrados na capital. A equipe de conselheiros tutelares trouxeram a criança até aqui a sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Essa bebê recém-nascida foi resgatada por volta de nove horas da manhã deste sábado pelos policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Essa sequência de casos levantou um questionamento. O que leva uma mãe a abandonar o filho? Que geralmente são mulheres que chegaram até a justiça por uma situação de violência ou muitas das vezes até uma relação extraconjugal. Ou porque a mulher tem algum problema psicossocial ou então pelas condições socioeconômicas da mulher. Para a juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Amazonas, é importante tentar entender as diversas motivações dessas mães. Mas, quando a decisão do abandono se sobrepõe, elas devem responder por esse crime. É importante que as mulheres saibam que quatro anos atrás é crime previsto no Código Penal, que pode, tem a pena permite de detenção de seis meses a um ano, ou se resultar em morte, pena de reclusão de quatro a doze anos. Seja por desespero ou outras razões, mães que por algum motivo não querem ou não podem ficar com seus filhos, em vez de abandoná-los, devem procurar a justiça para dar início a um processo legal de doação. Desde 2011, um projeto coordenado pela Vara da Infância e Juventude aqui do Estado, o Acolhendo Vidas, vem prestando assistência às mães que buscam por esse serviço. Em nove anos, 80 mulheres procuraram o atendimento na rede. No entanto, após o acolhimento, mais da metade desistiu de doar os filhos. A entrega ou o abandono, ele é causado por questões que podem ser contornadas. E aí nós damos todo o apoio psicológico, todo o apoio jurídico, toda a orientação, toda a garantia que ela possa ter de se sentir segura para tomar essa decisão. E aí nós acionamos a assistência social, a saúde. Os bebês entregues à justiça ou que sofreram abandono são encaminhados aos abrigos da capital. O Nasser é um dos dez abrigos de Manaus que acolhe crianças vítimas de algum tipo de violência ou que foram abandonadas. Aqui no berçário, só para a gente ter uma ideia, existem sete bebês que são acolhidos. Seis deles foram abandonados ainda na maternidade. Todos chegaram aqui logo após o parto, três dias de nascido e já vieram direto para o nosso colo. O Serviço Social da Maternidade entra em contato com o conselho tutelar e esse por sua vez comunica à justiça a solicitação de acolhimento. E a justiça faz a busca nas casas e nos abrigos em que tem vaga para que possa estar recebendo esse bebê. E apesar do histórico de rejeição, os recém-nascidos que chegam por aqui recebem carinho, afeto e os cuidados necessários, enquanto aguardam por um novo destino. E enquanto de um lado existe o abandono, do outro prevalece a proteção e muito amor. Após várias tentativas de inseminação, o primeiro filho desse casal foi um presente que veio da adoção. Nós procuramos médicos, nós procuramos tratamentos e não conseguimos ter sucesso na gravidez natural. Eu já tinha uma vontade de adotar, sempre foi uma opção na minha cabeça. Então, em comum acordo, nós entramos com o processo no fórum. Um processo longo e burocrático, mas essencial para as pessoas como o Ricardo e a Elisângela. O trabalho, hoje a gente entende, muitas vezes a sociedade não tem noção do trabalho que realmente é feito com seriedade para proteger realmente os direitos da criança. As famílias que se candidatam à doação não conhecem o histórico da criança, ou seja, não sabem se ela foi abandonada ou doada. E nem precisa, né? Afinal, a família passa a escrever uma nova história. Esse laço que é criado, não só é um amor mútuo, dele com a gente e da gente com ele. A gente agradece a Deus, faz uma oração todos os dias ali, agradecendo também aos pais biológicos, que foi um ato de amor também. Porque é difícil da gente poder julgar o porquê que uma criança é rejeitada. E muitas vezes não é pelo simples fato de você não querer ser pai ou querer ser mãe. E de realmente querer que essa criança tenha um futuro promissor e com pessoas que vão dar o mesmo amor que eles dariam. Então é um gesto muito... De caragem, eu acho que é muito amor. É assim que eu vejo. Tão boa ver essas crianças no ambiente seguro, sendo amadas, sendo cuidadas, né? A gente de forma alguma quer estimular que você abandone o seu filho, porque a gente sabe que você que é mãe, você que é pai, que está aguardando o seu filho ansiosamente, jamais vai fazer isso porque viu uma reportagem, essa possibilidade. Mas para você que tem a intenção de abandonar a sua criança, que não quer aquele bebê, que não aceita a sua gravidez, que pretende fazer um aborto, que pretende abandonar em qualquer lugar, isso pode tirar a vida dessa criança e lhe colocar na cadeia. Então preserve a vida dessa criança. Desde a maternidade você informa que quer de fato encaminhar essa criança para a adoção, você vai ser atendida pelo setor de assistência social, psicólogos e ainda pode desistir disso, né? Porque às vezes se o momento for uma questão financeira, você acha que não tem como cuidar do seu bebê nesse momento e por isso vai abandoná-lo. Não é necessário isso. Você vai encaminhar para a adoção e se você, no meio desse processo, desistir, ainda vai poder ter seu filho de volta. Então, por favor, não abandone uma criança, não coloque a vida dela em risco, seja lá qualquer motivo que você tenha para não querer, para rejeitar o seu bebê nesse momento. A gente mostrou casos muito tristes aqui ao longo desses últimos meses, casos de abandono, alguns casos por uma questão de milagre mesmo. A criança é encontrada e consegue ter uma vida de volta, consegue ser cuidada, protegida, mas outros casos terminam muito mal, né? Terminam com a morte do bebê, como foi o caso daquele bebê lá do telhado. Então, se você não quer estar rejeitando essa gravidez ou essa criança, procure fazer as coisas da forma legal e tenha amor por esse bebê, dando para que outra pessoa possa amá-lo. Se você não tem por esse bebê, tenha por você mesmo, para que você não pare na cadeia. Então, se você não tem por esse bebê, tenha por você mesmo.